E vamos chamando o Pierre que está com o Bruno Inácio e vai trazer informações para a nossa correria. Estava conversando com você agora há pouco, né, Pierre? Antes de você ir para a rua aí para fazer esse link, a confusão, os problemas que a gente está enfrentando aqui na cidade de Paranaguá relacionado aí a empresas, inclusive, a falta de espaço para estacionamentos, enfim. E tem gerado uma grande confusão, como agora há pouco o Alisson apresentou para a gente o problemão que está lá de novo na Ayrton Senna, Pierre. Boa tarde. Oi, Tony, tudo bem? Muito boa tarde para você, meu querido. Boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral. Pois é, né? O Alisson acabou de mostrar, então, a confusão para acessar aqui a cidade de Paranaguá, na Avenida Ayrton Senna da Silva. E eu posso dizer que também tem confusão para poder se locomover aqui pela cidade, tá, Tony? Porque eu estou agora na Bento Rocha, uma das principais vias aqui da cidade de Paranaguá. E, nesse momento, uma fila enorme de caminhões aqui atrás de mim, né? O pessoal pode ver aqui pela imagem muitos caminhões. Posso dizer também que, se a gente virar a câmera, tem caminhão também até onde a gente consegue enxergar aqui. Muita fila, muitos caminhões aqui. E isso se dá, principalmente, a uma forma de trabalho, de atuação das empresas, que acabam convocando os caminhoneiros de forma conjunta aqui na cidade de Paranaguá. Esses caminhões vão às ruas da cidade, não tem espaço para guardar os seus veículos, para estacionar esses veículos. E aí, consequentemente, as avenidas, principalmente essas avenidas que têm algum tipo de acesso ao Porto de Paranaguá, passam pelo Porto de Paranaguá ou por essas empresas que atuam na área portuária, acabam congestionadas, como é o caso aqui da Bento Rocha na manhã de hoje. E olha só, na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Urbanismo aqui da cidade de Paranaguá realizou, então, uma operação para detectar empresas que estariam atuando e contribuindo de forma direta para os congestionamentos aqui na cidade de Banho do Estado. E essas empresas, elas foram autuadas, inclusive algumas empresas foram fechadas, elas foram temporariamente fechadas pela forma de atuação aqui na cidade de Paranaguá. Vou pedir para o meu cinegrafista, Bruno Inácio, mostrar, inclusive, que uma dessas empresas é aquele pátio de limpezas de caminhões ali, tá? Ela foi autuada, então, e está, inclusive, impossibilitada de operar na manhã dessa segunda-feira. O pessoal de casa vê ali cones, vê também algumas faixas ali que impedem o acesso dos caminhões, que impedem a atuação dessa empresa nessa segunda-feira. E isso porque, afinal de contas, muitas empresas, de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo que realizou essa operação, muitas empresas acabam convocando esses caminhões de forma desordenada, não tem onde esses caminhões estacionarem os veículos, os motoristas desses caminhões estacionarem os veículos e, consequentemente, fica esse transtorno aqui no trânsito da cidade de Paranaguá. Essa operação que foi realizada, então, pela Secretaria Municipal de Urbanismo contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da Guarda Portuária e também da Polícia Rodoviária Federal. A Prefeitura também solicitou que empresas realizem operações em horários alternativos para evitar prejuízos, além de pedir que evitem a rua Senador Atilho Fontana, porque essa avenida está em obras e aí, enquanto essas obras durarem, o ideal é que essas empresas solicitem que os caminhoneiros evitem essa avenida. Portanto, Tony, hoje um cenário que, infelizmente, tem virado corriqueiro aí no dia a dia dos moradores de Paranaguá, das pessoas que frequentam essa cidade, que é trânsito caótico, muitos veículos parados em avenidas que dão acesso principalmente ao porto ou à cidade de Paranaguá ou até mesmo à saída da cidade e, consequentemente, o povo tendo que esperar muito no trânsito. É, e a pavimentação aí também, vou te contar uma coisa, hein? Tá bonito de ver também, por conta, claro, tráfico pesado. Agora, Pierre, lá de onde o Alisson estava, né? Vamos falar ali da rotatória do Parque São João, ali na região do Malucelli, até onde você está, dá uns 5 quilômetros, né? Mais ou menos isso. Então, você imagina o tamanho dessa fila, porque antes da rotatória lá do Parque São João, tem fila também. E aí, para tudo. E outra coisa, viu, Pierre, já que tem essa fiscalização, seria interessante, eu estava vendo ali, parte de limpeza, né, de caminhões. Tem empresas que não estão promovendo a limpeza dos containers, porque há um protocolo obrigatório de ser cumprido para que esse resto de produto não caia no asfalto, promovendo aí um mau cheiro desgraçado, sol e chuva, e principalmente favorecendo a pista escorregadia e, consequentemente, acidente de trânsito, né, Pierre? Exatamente. Você tocou em dois pontos interessantes. Eu vou primeiro falar sobre o trânsito, tá, Tony? Você citou aí a situação envolvendo a entrada da cidade de Paranaguá, Avenida Ayrton Senna da Silva, lá onde o Alisson participou agora há pouco aqui do Voz do Litoral. Tony, ali é para acessar a cidade de Paranaguá. A situação é ainda mais caótica, porque onde eu estou, na verdade, dá acesso aqui, eu estou muito próximo da rotatória da Coronel Santa Rita, tá? Então, aqui são veículos que também estão chegando à cidade, mas por outra via. O pessoal que vem pela Bento Rocha, o pessoal que vem ali pela BR-277, ao invés de entrar na Ayrton Senna, entra por aqui, ou seja, são duas vias de acesso à cidade de Paranaguá que estão congestionadas na manhã, na tarde agora, né, no início da tarde dessa segunda-feira. Então, a situação é ainda pior, porque se fosse, e aqui, entre aspas, né, somente um acesso, você entenderia, você teria uma rota alternativa, mas são dois acessos aqui à cidade de Paranaguá. Lembrando que a Bento Rocha, quando você chega ali na rotatória da Santa Rita, você tem a possibilidade de virar à direita para poder sair de Paranaguá, e aí você vai pegar a Ayrton Senna da Silva, para poder, então, sentir do Curitiba. Então, está difícil chegar, está difícil sair da cidade de Paranaguá, trânsito congestionado, e a gente espera que flui bem melhor a partir de agora. A gente consegue ver aqui alguns caminhões, inclusive, transitando nesse momento. E você cita aí a segunda parte, que é a limpeza desses contêineres, né? É muito importante que isso, de fato, aconteça com urgência. Muito bem, obrigado, Pierre. Bom trabalho aí para vocês, para o Bruno, que está com ele.